A paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar te abençoando poderosamente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você já imaginou na tua vida quantas vezes, quando nós estamos passando por problema, por dificuldade, a maioria dos desespero maior, porque nós corremos com pessoas erradas. Você já imaginou isso? Você já percebeu que aconteceu isso com você? Que quantas vezes nós estamos passando por luta, por dificuldade, nós corremos em pessoas erradas. Nós vamos exatamente naquelas pessoas desabafadas, aquelas pessoas que não têm nada para trazer para nós, que não têm Deus, que não transmite paz, alegria para o nosso coração. E com isso faz nós entristecemos pior e os problemas ficarem pior dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E nós começamos a se agravar a cada dia mais, né? Você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa de Deus, você tem energia, você tem um coração lindo, um coração bom, você tem certeza que a vida vai retribuir o bem que você faz. Mas, quando você está passando por luta, por dificuldade, você vai se socorrer em pessoas erradas. Você acha que vai te ajudar, eles não querem te ajudar, eles somente querem saber o teu problema. Eles somente querem saber o que está acontecendo com você, o que está passando com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Então, aprenda a ficar em silêncio, buscando a Deus. Aprenda a buscar a Deus de todo o teu coração, se render diante do Senhor de corpo, alma, espírito e verdade. Que Deus, ele vai agir ao teu favor. Em vez de nós ficarmos correndo para o próximo, para achando que nós temos a melhor amiga, achando que nós temos os melhores amigos. Correr e desabafar, achando que nós estamos indo na pessoa certa e estamos correndo, desabafar para pessoas erradas. E com isso os problemas, as tristezas invadem mais, porque além de você contar para essa pessoa, essa pessoa vai levar para mais e mais pessoas o teu problema e forma um ciclo vicioso de falarem do teu problema, da tua dificuldade. E isso vem te abatendo, isso vem te deixando pior. A caminhada para você vai ficando mais pesada, mais amarga. Mais pedra você tem que pisar e vai doer os seus pés, mais espinha você vai ter que pisar e vai machucar mais e mais os seus pés. E teu coração vai ficando ferido e isso te entristece, te abate cada dia a mais. Porque você tentou resolver a causa com o teu melhor amigo, com a tua melhor amiga e você não conseguiu as coisas se complicar. Então creia no Senhor Jesus, deposita a tua fé inteiramente no Senhor Jesus. Coloque-te diante de Deus, mesmo sem força de buscar a Deus. Mesmo no gemido do teu coração, da tua alma. Coloque a tua vida, os teus problemas diante de Deus. Ele é quem vai resolver os seus problemas para você. Ele que vai no momento certo chegar e entregar a vitória para você. Às vezes Deus permite que situações saiam do controle para mostrar que Ele é Deus e Ele está no controle da tua vida, da nossa vida. Às vezes Deus permite essas situações chegarem, só que nós antecipamos, nós corremos e queremos contar para todo mundo, queremos desabafar para todos. Esquecemos que existe o melhor amigo que é Jesus Cristo. Esse Jesus que deu a vida na cruz para salvar a minha pessoa, para salvar a nós, salvar você. Entregue os teus problemas a Ele, confia nele, entregue o teu caminho no Senhor e Deus vai orar a bandeira por ti. Deus vai dar vitória por você. Deus vai levantar a espada ao teu favor e vai te ajudar a avancer. Fica em silêncio no teu secreto, no seu quarto buscando a Deus. Deus, com a tua alma buscando o Senhor e Deus vai pelejar por você. Não fique contando os teus problemas, as tuas dificuldades para ninguém. Não conte para ninguém, conte somente para Jesus. E Ele que é o conhecedor da nossa vida, Ele que conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele sonda, esquadrinha nossos rins, esquadrinha a nossa vida. Sabe por onde nós andamos, sabe a hora que nós levantamos, sabe a hora que nós vamos falar. Antes mesmo de nós falar, Ele já sabe. Então é necessário nós ficarmos em silêncio diante de Deus, para que Ele venha aprovar a nossa luta. Entregando vitória, entregando as bênçãos de Deus para nós. De repente, tudo fica leve, tudo fica fácil, tudo fica uma benção, tudo fica alegria. Aquela tristeza se começa a vir em alegria. As lágrimas dos seus olhos já não caem mais. O desespero que te trazia quando você ia deitar a dormir, você não conseguia dormir, já não existe mais. Porque você vai deitar e dormir, porque as causas Deus resolveu para você, porque você confiou, você ficou em silêncio em Deus e em Deus entrou em ação a teu favor. Deus pelejou pela tua alma, pela tua vida ou por aquela pessoa da tua família. É necessário nós entregarmos diante do Senhor a nossa vida e Ele vai mostrar o poder sobre nós. Ele vai mostrar que Ele é Deus, é Ele quem controla. É Ele quem cuida de você, dos seus. Deus, não precisa você ficar triste, abatida, mas levante a tua cabeça, tenha fé, tenha coragem, que você vai conseguir sim. Vai, você vai sair dessa, em silêncio, buscando a Deus. No teu secreto diante de Deus, Deus vai pelejar por você. Tenha certeza disso. Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus Cristo.